Gente, o que eu quero falar pra vocês sobre as mudanças da reparejinha de hoje? Primeiramente, o meu look de hoje, né, gente? Estou aqui com essa blusa do Mickey, né? Essa, assim, de moletom. Ganhei na minha amiga, né? Minha amiga Célia Snell, quem me deu. Estou aqui com essa calça jeans, toda cortadinha aqui. Que eu ganhei muito tempo da minha irmã G, quando eu tinha 21 anos. E esse sapatinho aqui, ganhei da minha amiga Célia Snell também, esse tênis. Né, gente? Que mais aqui do meu look, né, gente? Gente, estou aqui. O look tá meio de frio, né, gente? Porque gelou. Tá um gelo aqui em Maduri. Tá muito gelado. Tá muito frio. Ai, tá ruim. Dá uma preguiça, né, o frio, né, gente? Hoje eu acordei até um pouco mais tarde. Acordei 8 horas, então... Ai, é... Bate aquela preguicinha, né? Não adianta. Então, né, gente? Compartilhar com vocês também, né? Época de baitaca, né, gente? Esse friozinho também. E compartilhar com vocês também, né, gente? Então, os acessórios aqui, né? Estou aqui com esse arquinho, né? Grosso, preto. Né? É... É o meu predileto, né, gente? Pra combinar com a roupa e tudo mais. Estou aqui com esse brinco prateado que eu comprei lá na Nova Ideia. Né? Estou aqui com esse colarzinho aqui de estrela de Davi. Que faz muitos anos que eu ganhei da minha irmã Pri. Estou aqui com esse anel todo traçadinho que ganhei da minha irmã G. Esse esmalte aqui é o rosa, né, gente? Rosa... Rosa do deserto ainda, da Drica. Né, gente? E falar pra vocês sobre uma mensajinha aí, né, gente? Do dia. É... Vamos sempre tentar. Mesmo que for uma situação arriscada, algo que cause dúvida, é sempre bom tentar, né? E ver se vai dar certo ou não vai dar certo, né, gente? Falar pra vocês também. Ontem a Crisma foi muito abençoada, né, gente? A Margarida nos ensinou, né? Sobre a parte lá que tava falando sobre os profetas e tudo mais, né? E daí ela também falou sobre a parte do nascimento de Jesus. Que tinha os quatro dogmas que era... De Maria, né? Que era o dom da maternidade. E daí a virgindade dela. E daí o maculado coração. E a assunção dela, né? Que até hoje ela, assim, é glorificada pela gente, né, gente? É lembrada. Tava muito linda a Crisma. Muito bom. Ontem teve também, né, gente? O Luau com o Bryce, né? Aqui em Manduri. Infelizmente a gente não pôde ir. Mas pelos vídeos, pelas imagens, foi uma coisa abençoada também. É que eu fiquei um pouco meio curiosa, né, gente? Porque dia 25 foi dia de São Cristóvão. E aqui em Manduri, agora, teve hoje a bezerdura dos carros, né? Que a gente sempre tem aqui. É tradicional. Hoje a gente vai pra missa também. Eu com a minha irmã Pri. Hoje a gente tem nhoque, né? Nhoque feito aí por uma pessoa que é amiga da minha irmã. O que mais temos de novidades, né, gente? Hoje eu não consegui postar nada no Instagram novamente, gente. Custilei, dormi, não aguentei. Mas hoje eu creio que eu vou tentar postar pra vocês o que está atrasado, né? A gente tem um pouco meio de cansaço emocional também, né, gente? Estou aqui, ó, como vocês podem ver, com uma alergiazinha aqui, né? De maquiagem. O que mais que eu vou falar pra vocês, gente? Esse batom aqui, esqueci de falar pra vocês. É o vermelho metalizado. Na Avon, né? Espero que o meu dente... Pera aí. O meu dente sempre sujo um pouquinho, né? Ontem o jogo do Brasil, as meninas venceram de 1 a 0. A gente, infelizmente, dormiu. Mas vamos ver, né? Hoje a gente não sabe que filme que a gente vai assistir. A gente estava com curiosidade no filme de Tom Hanks, que é o Filadélfia. Mas não sabemos se a gente vai assistir esse. As séries, pelo jeito minha, essa semana ficou parada mesmo, infelizmente. Né, gente? E o que mais de novidades pra vocês, né? Pra dia de hoje. Hoje eu vou lavar a frente, não sei, né, gente? Porque tá um gelo. Vai ser uma coisa bem rápida se eu for lavar. E o que mais, né, gente? E adiantar, né? O Instagram, que eu falei pra vocês que eu preciso adiantar. A gente vai na missa também, eu com a minha irmã Pri. Nesse friozinho. E é isso, gente. As novidades da Repurgi de hoje. As novidades da Repurgi de hoje. Obrigado.